Isso também é urgente. Você lembra da história que, da reportagem que eu fiz a respeito do professor lá em Timono Maranhão, que falamos aqui ontem? O pedófilo. O pedófilo. Ele, eu recebi agora do delegado Cláudio, mais três após a denúncia realizada ao professor e assessor Milton Pereira da Silva, de 48 anos de idade, que foi preso em flagrante ali, no último sábado, suspeito de abusar sexualmente de um menino de 8 anos de idade, autista. Outras três denúncias foram realizadas após a foto deles ser divulgada. Outras três mães, as crianças, quando viram... Os caras crianças? Exatamente. A informação é que um menino de 13 anos teria sido vítima, a idade da outra criança, da outra pessoa ou criança, eu ainda não tenho, mas o menino de 13 anos, a informação que eu recebi aqui é de que quando viu a imagem do professor na televisão, se desesperou e realmente relatou à família o que tinha acontecido. Impressionante, hein? Meu Deus. E pode, no decorrer do dia e nos próximos dias também, mais vítimas podem aparecer ali. Meu pai eterno. Wilson, tá aí a cara desse indivíduo, né? Pedófilo. Não pode nem chamar de ser humano, é um canalha. Merece apodrecer na cadeia, hein? Que faz isso com crianças indefesas, e aí ele se superou nessa última vez, que além de ser uma criancinha, ainda era especial. Olha, esse aí não merece ficar mais um dia sequer longe das grades, ele tem que ter a liberdade dele restrita, pra dizer o mínimo, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem nada mais do que isso, então, por mim, ele teria uma pena de morte. Mas como a gente não tem previsão isso no nosso código, se conseguirem mantê-lo preso, já tá de bom tamanho, viu? Há uma outra situação, é, 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 ele aqui, realmente, ele ainda queria ser vereador em Timor, hein? Ah, mas esses canalhas são assim, acima de qualquer suspeita, cidadão, respeitado, só que na realidade é um monstro, né? Só que não, né? É um monstro.